Tensão diplomática entre os Estados Unidos e a China. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, realiza viagem pela Ásia e nesta terça-feira acusou Pequim de coerção e intimidação no disputado Mar da China Meridional. Washington busca reiniciar as relações com a região após as tensões desencadeadas pelo governo Donald Trump e construir uma base de aliados contra Pequim. A declaração ocorreu durante a entrevista coletiva em Singapura. Nossa visão inclui liberdade de navegação, que é vital para todos nós. O sustento de milhões de pessoas depende dos bilhões de dólares em comércio que fluem por essas rotas marítimas a cada dia. No entanto, o Mar da China Meridional, sabemos que Pequim continua a coagir, intimidar e reivindicar a vasta maioria da área. Pequim reivindica a soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional. A China é acusada de enviar equipamento militar para a região, ignorando uma decisão de um tribunal internacional de 2016 que declarou a reivindicação de soberania sem fundamento. Essas reivindicações ilegais foram rejeitadas pela decisão do Tribunal Arbitral de 2016 e as ações de Pequim continuam a minar a ordem baseada em regras e ameaçar a soberania das nações. Os Estados Unidos estão com nossos aliados e parceiros diante dessas ameaças. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, acusou o governo dos Estados Unidos de esconder-se por trás da retórica de uma ordem global baseada em regras para defender o próprio comportamento hegemônico e de intimidação. A viagem de Harris para a Ásia coincide com a complexa saída das tropas americanas do Afeganistão, que levantou dúvidas sobre a confiabilidade de Washington como aliado.